O reforço da musculatura ajuda a proteger as articulações. As articulações são responsáveis por proteger os ossos e garantir a capacidade do corpo humano de se movimentar. No entanto, com o passar dos anos, assim como qualquer outra parte do organismo, as articulações também podem sofrer com lesões e problemas mais graves, como a osteoartrite. A boa notícia é que o reforço da musculatura pode ajudar a protegê-las de desgastes e doenças. Reforço da musculatura previne lesões articulares. As articulações estão localizadas nas junções entre dois ou mais ossos. Diante de um movimento do corpo, como levantar de um braço, as articulações e os músculos impedem que haja choque entre esses ossos e caso haja, diminuem os possíveis prejuízos. Os músculos que envolvem as articulações servem de suporte. Logo, com músculos saudáveis e fortalecidos, a articulação tem maior suporte para trabalhar e deslizar com mais eficácia. A prática de atividades físicas é a principal maneira de fortalecer os músculos, prevenindo problemas articulares, como explica o especialista. Os exercícios de força, como a musculação, são de extrema importância na prevenção tanto primária quanto secundária de lesões articulares. E, caso já tenha havido uma lesão prévia, o fortalecimento local irá prover estabilidade, evitando novos episódios. Vale lembrar que, no intuito de proteger as articulações, a musculação não deve ficar restrita a poucos músculos, devendo abranger diversas partes do corpo. Quando há uma parte mais fortalecida que outra, podem acontecer mudanças na execução dos movimentos capazes de levar a prejuízos em determinadas articulações. Um reforço somente no ombro direito, por exemplo, pode atrapalhar os braços, caso estes não sejam trabalhados corretamente. Durante a prática, é importante estar acompanhado de um profissional para evitar lesões. Devemos ter cuidado com impactos, carga em excesso, estresse na articulação e execução errada de exercícios, além da amplitude do movimento. Quem já sofreu uma lesão, pode voltar a fazer exercícios, mais gradualmente e com um trabalho de reabilitação, como a fisioterapia. Esse vídeo tirou sua dúvida? Gostou? Deixe seu like, e se não é inscrito no canal, te convido a fazer parte do nosso canal ativando o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo que é todos os dias. Não esqueça de comentar, porque a Renata lê todos os comentários e respondendo alguns e breve, ela volta com as lives. Nossas redes sociais está abaixo do vídeo, principalmente nosso grupo do WhatsApp. Fiquem todos com Deus, muita luz, esperança e fé sempre. Até o próximo vídeo do canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas. E aí